Fala gente, tudo bem? Tempo bom para o jogo de hoje na lindíssima Paris. Falamos ao vivo do Parque dos Príncipes, Parque de France. Eu sou o Thiago Leifert e estou com o Caio Ribeiro ao meu lado nos comentários. O que temos para hoje? Jogo de ida da semifinal. Vai ser Paris Saint-Germain contra RB Leipzig. Agora é hora de ver quem tem bola para chegar na decisão. São dois jogos para mostrar serviço e chegar com confiança na final. Claro que os dois times estão pensando no título. E daí o time do Paris Saint-Germain para hoje. O time vai jogar no 4-2-4. O Caio gosta, hein? Gosto dessa ousadia, Thiago. Mas claro, tem que ser organizado. Os dois jogadores de meio precisam de aplicação tática total para defender e armar com a mesma intensidade. O Parque de France fica pertinho de Roland Garros. Dá para ir a pé, fica a menos de um quilômetro de distância. Tem um estádio de rugby do lado também, Thiagão. A galera de Paris que curte esporte vem muito para essa região aqui. Confira aí a escalação do time adversário. E olha quem está aí. O bom e velho 5-3-2. O time vai jogar com cinco defensores, Caio. Os laterais viram alas, mas precisam sim ajudar na recomposição. Pelo menos no papel são jogadores de defesa e não meias como no 3-5-2. Mexe na bola o PSG. Está valendo! Bola fraca nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. Sabice. E vai pintar contra-ataque. Exagerou na força, na bola por cima. Deu de presente para o goleiro. Todo mundo de olho nesses dois aí, Caio Ribeiro. Todo mundo vai ficar de olho neles para ver o bolão que eles são capazes de jogar, Thiago. Um cunco. Sabice. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ficou na frente da bola. Que herói! Icardi. Wey. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Leimann. Um cunco. Foi bonito o passe por cima. Vamos ver no que dá. Olha só. Espero que o Bandeirinha tenha acertado, porque o gol ia sair. Olha, mesmo vendo o replay, eu fico na dúvida. A única certeza que eu tenho é que seria uma ótima chance de fazer o gol. O Bandeirinha tenha acertar, porque o Bandeirinha tem um gol de cabeça, mas o goleiro não deixou. O Leipzig está com espaço ali pelo lado. Dá para cruzar. Ô, louco! Muito forte o cruzamento lateral para o adversário. O adversário. Ángel de Maria. Tem pressão na saída de bola. Bernat. Neymar. Icardi. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Passe a passe, a jogada vai saindo E ele afasta a bola pela linha de fundo do escanteio Cobrança de escanteio do Neymar Escanteio fechado, o goleirão tirou de soco Bateu para o gol, pega na zaga Marco Verratti, ciclos à direita é meio gol De Marinha, o goleiro defendeu Batida de escanteio do Neymar Poderia ser uma boa saída para o ataque, só poderia Não deu em nada Foi também no jogo de ida de semifinal de Champions League Que o MEN, e quem é que segura agora? O perigo ainda está rondando a área Werner Olha o Navas, defesaça do Navas, do Mano a mano Escanteio para dentro da área Keylor Navas pegou, defesaça Saiu a bola lateral para o RB Leipzig Foi para cima, encarou Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe Werner Lance perigoso Bola para fora, é tiro de meta Aí, estava ligado no lance, belo corte Mbappé 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 Tem mar E aí o passe foi cortado no meio do caminho Mbappé Ele é craque, ele é craque, joga muito Tentou o mais difícil e deu certo Mbappé 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 Verratti Mbappé O adversário estava ligado ali para interceptar o passe O time pode sair em velocidade para o ataque O contra-ataque O contra-ataque era ótimo Ricciardo Mbappé Onde quer Mbappé Mbappé Patrick Schick Perderam a posse de bola Bom corte ali no meio O time vai avançando em direção ao ataque Verratti Icardi Neymar Bernal Verratti Neymar Mauro Icardi Chegou a hora de o Caio dizer o que viu neste primeiro tempo do jogo de ida Um equilíbrio natural de uma semifinal Acho pouco provável que um dos times consiga uma vantagem muito grande para o jogo de volta Vamos para o segundo tempo Semifinal de UEFA Champions League Valendo de novo Tiagão E tem que saber jogar os dois jogos A ida e a volta Por isso A cabeça no lugar é fundamental aqui Chique Que bola enfiada Acertou a trave E guardou Gol Bander ao vento Gente jovem Reunida Gol anulado Coração despedaçado Ele já estava comemorando o Caio Quanta poesia hein Tiagão Tudo isso por um gol anulado Imagina quando sai o gol Um fenômeno Um cunco Sabice Tá sem marcação E ele vai avançando Ele tem opções por ali Sabice Defendeu o goleiro Se esticou todo Só assim ele conseguiria fazer a defesa Teve muita impulsão Mostrou técnica agora o goleiro Lá vem a bola pra dentro da área E ela desvia no meio do caminho Tava lá dentro E o desvio foi fundamental Não ia dar pro goleiro Neymar Segura o moleque Lá vem Neymar De Maria Sensacional defesa do goleiro Aleluia 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 Escanteio batido pelo Di Maria Defesaça do goleiro Passe bem interceptado Vem Chuverinho na área Tira de lá a zaga Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem Tá bem, quase tirou o time do empate Aquela bola na trave tem que servir de motivação pro segundo tempo Que precisão, só passe no pé E o percentual de acerto dele nos passes hoje tá alto, hein? Boa chance pra cruzar Chance perigosa pra um bater E o gol! Pra atirar o empate do placar Rumo à vitória O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem Mas não é hora de relaxar Ainda tem muita bola pra rolar Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Vê gol, nunca é demais Tá aí por outro ângulo O Paris Saint-Germain tomou à frente do placar Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Troca de passes pra tentar envolver o adversário Sabe dizer E o time visitante vai mexer já já Assim que a bola parar Boa bola por cima Timo velho Saiu o cruzamento lá no meio da área Bastante gente Icardi Que interceptação Ótima leitura de jogo Werner Passe interceptado O adversário leu bem a jogada Que passe do Icardi Nem vou me empolgar aqui Porque o perigo já passou Leime Aí ele mostrou visão de jogo No passe por cima Dali é só cruzar pra área Leime Saiu a bola Mas que voleio perigoso Seria um golaço Talvez fosse melhor Ele ter tentado alguma coisa mais simples Tiagão Mas também não dá pra criticar Levou ao perigo E o treinador tá tirando o cara Só pra ele ser aplaudido Caio Jogou demais hoje Jogou muito Que grande atuação Tiago Mas já parecia meio cansado Pode ser por isso que ele tenha substituído Werner Restam 20 minutos de futebol por aqui Neymar Cavani Que bola enfiada pelo Cavani Mbappé Gol 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 Não perde a conta por aí 1, 2, 3 É o terceiro dele no jogo Ele marcou De novo Caio Tá passando por cima da defesa Ele tá iluminado Tudo que ele faz dá certo Vai mexer no time Paris Saint-Germain Werner 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 Savice O passe não chegou ao destino Bom corte Mbappé Mbappé Ótima enfiada de bola Neymar Cavani E tá lá Gol Esse joga muito Edinson Cavani Mais um gol Caio Jogo definido Mais do que isso Tiagão Eu acho que a goleada Ainda vai ficar mais humilhante Show de imagens Pra você Olha a repetição do gol Por outro ângulo Tem substituição No RB Leipzig Será que é replay? Não é não É o time dando a saída De novo Leim Savice Werner Tá indo pra cima Bola enfiada com consciência Navas rebate a bola Passe bem interceptado Savice A bola saiu girando Ele não bateu como queria Jogo tá chegando ao final Faltam só 10 minutos Tem espaço pra cruzar E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil Thomas Meunier Adivinhou o que o adversário ia fazer Cortou o passe Cruzamento pro meio da área Cruzamento mal feito Ninguém chega nela Di Maria Pode pintar o contra-ataque rápido O adversário já se recompôs na defesa Não vai ter contra-ataque agora Perderam a posse de bola Opa! Não, 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 não Tiraram o doce da boca dele Era uma ótima chance de gol Mas estava impedido Vai mexer no time o Leipzig O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Bola moncinha O goleiro ficou com ela Mbappé Mais 4 E aí o outro time recupera a posse de bola Paredes Vai com ousadia A intenção até que foi boa Só faltou pegar bem na bola Sabice E acabou! O Paris Saint-Germain conquista uma boa vantagem neste jogo de ida Grande apresentação do time no jogo de hoje Vitória maiúscula O maior desafio do treinador O maior desafio do treinador